Música Eu quando pego a viola e sinto roça no ver Eu canto até de outro jeito Pra mim não há mais que ser Eu tenho pra trabalhar com jeito e muito carinho Aquele seu retrato me faz lembrar de você Música A viola sabe que o peito é onde o amor faz seu fim Minha hora é feita de mim Mas ela tem coração Por isso todo o calor Que tem amor, tem dor Esse meu peito consór A minha grande paixão Música 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 Que é perto do coração, onde você sempre está.